Olá a você, cliente e amigo que está em busca de tanques de combustível para sua moto importada. Você que procurou muito, não sabia onde encontrar, ou às vezes procurava um tanque do seu jeito, seja ele novo, seminovo ou usado, o lugar certo para você adquirir esse tanque de combustível é na Shinerai Motopestas Vilarinho, tá? Tá? Anote aí o WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098, é o WhatsApp de vendas. Você também pode adquirir esses produtos através do Mercado Livre, o qual eu vou estar deixando o link abaixo aí na descrição do vídeo, tá? Agora, super importante, se inscreva no canal aí do DJ Gúmero 1, deixe seu like, compartilhe, assine as notificações, dessa forma o YouTube entenderá que este conteúdo é muito bom e vai estar indicando para outras pessoas também. Quanto mais vendas, a gente também consegue melhorar o preço. Então aguardo suas visitas, suas compras e tenha um bom dia.